Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se. É nóis, meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano. LionBR, o melhor canal de clipes. Ó, maluco. Ó, mano. Ai, ai, quero ver pra acordar amanhã, hein, pô. Pegar ônibus amanhã cedo. Maluco. Ai, não, não foi isso não, Miki. Eu não quero te matar, não, mas se você vir, vou ter que matar ele. Tchau, tchau. Descultou. Tchau.